Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí a revista 4 estações, campanhas 11, 12 e 1 de 2023. Vamos ficar aí por dentro de tudo, de todas as promoções. Lembrando, se você quiser ver tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar aí no gostei, não paga nada e me motiva a fazer novos vídeos para vocês. Então vamos conferir aí a revista. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto